Essa reunião se destina a apreciar e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Antônio Carlos Pereira, presidente da Câmara Municipal de Pós-de-Caudas, publicado no Diário Legislativo de 14 de novembro de 17, encaminhando cópia de moção de apoio número 24 de 2017, aprovada na reunião do dia 29 de 8, pela qual essa Câmara manifesta apoio à luta do Governo do Estado e desta Casa em sua proposta de encontro de contas do Estado, da União e da reposição de perdas da Lei Candi. A presidência informa que essa comissão está recebendo requerimentos de comissão via protocolo eletrônico pelo Sileges, quase terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições dessa comissão. Sob a mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, deputado de subscreve, requer nos termos regimentais que seja enviada cópia do ofício número 14.295 de 2017, subscrito pelo conselheiro, presidente do Tribunal de Contas do Estado, Cláudio Terrão, a todos os deputados federais e senadores, com intuito de solicitar-lhes a alteração da Lei Candi, Lei Complementar nº 87.96 e da legislação que disciplina a distribuição dos royalties arrecadados com mineração, conforme documento em anexo, diante do exposto, quanto com os apoios à aprovação dos parlamentares. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, como se encontram, está aprovado, o requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Para quem que eu tenho que passar, presidente? Para qual dos dois? Passa a presença para o deputado João, para apresentar requerimento. Conselho da palavra, deputado Luiz Tadeu Leite. Tadeu Martins Leite. Presidente, aqui nós fizemos, elaboramos um requerimento, inclusive, não só será assinado por todos os membros dessa comissão, mas também, obviamente, se V. Exª, se o deputado Arnaldo e outros tantos quiserem assinar, obviamente seria importante, que diz o seguinte, os deputados que subscrevem requer nos termos regimentais que seja formulada manifestação de apoio à Carta de Diamantina, que indica a disposição dos governadores do Acre, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Minas Gerais, para o diálogo institucional que permite o encontro de contas, de modo a negociar solução capaz de extinguir tanto as dívidas dos Estados perante a União, bem como as dívidas da União com os Estados, resultado das implicações da Lei Candir. O documento demonstra que os governadores avaliaram que o encontro de contas pretendido contribuirá para reestabelecer a saúde financeira dos Estados e recuperar sua autonomia frente às competências constitucionais. Diante disso, em reconhecimento da necessidade e urgência de compensar as perdas sofridas pelo Estado e municípios, manifestamos nosso apoio à iniciativa e ao empenho dos signatários da Carta de Diamantina. Dizer que, na última semana, os governadores desses Estados se encontraram em Diamantina, onde foi feita essa Carta de Diamantina, apoiando a Lei Candir. E acho por bem esta comissão, não só esta comissão, mas esta casa, como nós vivemos fazendo há muito tempo, também, de fato, apoiar essa discussão, até porque, ontem mesmo, houve uma reunião de diversos conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados, também fazendo um apoio a essa Carta de Diamantina, todos eles imbuídos, obviamente, de a gente conseguir vitória, êxito na Lei Candir, que, inclusive, já foi aprovada e instituída uma comissão mista no Congresso Nacional para fazer essa discussão. Esse é o meu requerimento, presidente. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam mesmo como se encontra. Aprovado. Dizer que os deputados têm mais alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Sobre a mesa do relatório de visita realizada por essa comissão em 5 de 5 de 2017, para participar de audiência pública na Assembleia do Rio Grande do Sul, a convite do deputado Edgar Preto sobre os ressacimentos devidos aos Estados em função da Lei Candir. Na condição de relator, faço a leitura desse parecer, dizendo que, de fato, foi um aproveitoso encontro, onde estivemos lá presentes no Rio Grande do Sul, diversos deputados parlamentares, diversos deputados federais e estaduais de diversos outros Estados, fazendo essa discussão em apoio à Lei Candir. Por isso, a presidência, nos termos do artigo 297-B do regime interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, eu termino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigado, gente. Obrigado, gente.